Oi gente, tudo bom? Eu sou a Claudia, Clauzinha, e a receita de hoje é uma receita, digamos, básica para várias outras receitas. É biomassa de banana verde. Gente, biomassa de banana verde tem inúmeras propriedades, faz inúmeros benefícios para a nossa saúde e a colocar isso na nossa alimentação hoje em dia tem que ser essencial. Ele ajuda muito no funcionamento do intestino. Nossa, sem palavras, se você quiser saber mais sobre a biomassa, clica no card aqui sim, que eu vou deixar as propriedades. Clica lá, entra lá, lê. É muito bom. Te garanto que é muito bom. E é super fácil de preparar a biomassa de banana verde. Você vai comprar por aí, você paga horrores de caro. Vamos aprender para você não gastar mais dinheiro, né? Vou pegar três bananas verdes assim e vou cortar o cabinho, tá? Tomando cuidado para não cortar e deixar a banana aparente. Vou cortar as três e olha só como tem que ficar. Ela não pode encostar na banana, tá? Ela tem que ficar inteirinha. E aí eu vou agora levar para lavar e já volto. Ó, lavei bem a água corrente e eu vou colocar dentro de uma panela de pressão. No meu caso a minha é elétrica, mas você coloca na sua. E vou cobrir com água, tá? Água só até cobrir as bananas. Aí eu coloquei dentro da minha panela e vou fechar. E aí você vai colocar no fogo, tá? E quando começar a levantar a pressão, você vai contar dez minutos. Se você tiver panela que nem a minha, que é elétrica, já põe dez minutos e pronto. Então, gente, estão gostando dessa receita? Se você está gostando, clica aqui embaixo no gostei para mim. Se inscreve aqui embaixo no canal, tá bom? Aqui embaixo do vídeo do YouTube tem um botãozinho inscreva-se. Clica lá para você não perder mais as novidades aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá! Depois dos dez minutos, olha como as bananas ficaram, tá vendo? Aí eu abri e vou pegar os pedacinhos dela com a banana ainda quente, tá? E vou colocar num processador. Se você não tiver processador, pode colocar no liquidificador. Se você ver que está precisando um pouquinho de água, está difícil de bater, pode colocar, tá? Mas é bem pouquinho. No caso aqui eu não pus. Mas se você precisar, coloca só um pouquinho de água. Vou triturar bem as três bananas, tá? Três bananas dão uma quantidade, assim, de umas duzentas gramas, tá? De banana verde, biomassa. Então, dá uma quantidade razoável, dá para fazer receita legal, tá? E aí, é só você triturar tudo direitinho. Se precisar de água, pode pôr. E é só ir triturando. E se você quer saber mais benefícios da banana verde, eu vou deixar no card, aqui embaixo no box de informação também. Vai ter tanto o link para as informações e os ingredientes da receita. Aqui no caso são banana verdes apenas, mas quem quiser, está aqui embaixo no box, tá? E aí, olha como ficou, tá vendo? Fica assim. Então, gente, viram como é fácil fazer biomassa de banana verde? É fácil, é rápido e você não gasta muito dinheiro, porque banana não é tão caro quanto você comprar a biomassa pronta, tá? Essa biomassa, ela é congelada, dura em torno de uns 3 meses. Na geladeira, sem congelar, no máximo 5 dias, tá? E, gente, as propriedades dela são enormes, tá? Então, se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei para mim. Se inscreve aqui embaixo também no canal, para você não perder mais as novidades. Sempre que eu postar, você receber uma notificação, tá bom? Se você gostou, quer mostrar para alguém, compartilha lá no Facebook, que vai me ajudar muito na divulgação e ajuda as outras pessoas a conhecerem aqui o canal, tá bom? E para isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau, até a próxima! Tchau, 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 tchau!